Meu filho, esse sacudo É o bom dia, é a alegria Chile Eu quero desfile Eu quero carão Eu quero cabelo Eu quero poder Eu quero Gabriel, 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 Gabriel Usa uma carta de moderada E a família da grana E a pobre choro Desfila o meu povo, meu bem Tá solteira, não tá sozinha Tá solteira, não tá sozinha Tá bom, tá devagar com a maninha Já casou Nem tá solteira, nem tá sozinha Tá solteira, não tá sozinha Tá devagar com a maninha Tá devagar com a maninha Tá devagar com a maninha Lá vem ela e o cachorro de novo Dois vezes É pra ficar selada Ela faz a maçadeira dela Na perigo com a maninha Sabe causar, sabe causar Dependendo do nosso olhar É o chão, bate cabelo, mão nos joelhos Sua linda, sujeita Usa uma rada, emagreada É a família, ei É o bairro do chão É o bairro do chão E o chão, bate cabelo, mão nos joelhos 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 Tá soltando, não tá sozinha Tá devagar com a moinha Tá devagar com a moinha Gabriela! Maravilhosa! Bela Gabriela Bela Gabriela